Fala Fogão! A busca do Botafogo por um novo treinador segue acontecendo e nesse momento mais dois nomes surgiram no radar e já já vou comentar em detalhes isso pra vocês outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo também tem na mira lateral direito, zagueiro e meia, dois deles vindo do Curitiba vou comentar isso também pra vocês em instantes pra fechar quero comentar que o Nazário, embora tenha contrato até meio do ano com o Botafogo já que seu contrato de empréstimo junto ao Hoffenheim foi renovado até junho ele ainda assim pode deixar o glorioso tudo isso vou comentar em detalhes pra vocês, só que claro, depois da vinheta Vamos lá Fogão, pra começo de conversa com os pedidos se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito pra gente poder ultrapassar a marca dos 5 mil inscritos estamos bem perto dessa marca se você puder ajudar nesse crescimento eu vou ficar eternamente agradecido o primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente os dois novos nomes que entraram no radar do Botafogo em relação a essa escolha do novo treinador o Rodrigo Santana, que já trabalhou por exemplo no Atlético Mineiro e no Curitiba sendo demitido do Coxa em dezembro de 2020 e também o Ney Franco, que trabalhou no Cruzeiro na Série B mas foi demitido em virtude dos péssimos resultados em relação ao Rodrigo Santana, o Botafogo já fez aí uma videoconferência com o treinador pra poder conhecer melhor a sua metodologia de trabalho, seus conceitos de jogo, utilização das categorias de base critérios importantes que o Eduardo Freeland tá utilizando justamente pra poder definir o novo comandante técnico do Botafogo que vai ter uma missão muito importante, fundamental eu diria, que é recolocar o alvo negro na Série A do Campeonato Brasileiro já em relação ao Ney Franco, não existe ainda uma conversa agendada mas o fato é que o nome do treinador também tá no radar agora é aquela história, o Ney Franco foi demitido do Cruzeiro em virtude de péssimos resultados e há muito tempo o Ney Franco não consegue emplacar um bom trabalho entre o Ney Franco e o Rodrigo Santana, eu escolheria o Rodrigo Santana o que não significa dizer que eu vejo o Rodrigo Santana como a melhor opção só que é aquela história que eu falei, não vai ter unanimidade na escolha do treinador a gente já teve ventilado Dorival Júnior, Fernando Diniz, Marcelo Cabo agora tem o Rodrigo Santana, Ney Franco foram vários os nomes ventilados e nenhum deles tem unanimidade uns tem mais aceitação, como é o caso do Dorival Júnior outros tem menos aceitação, como é o caso do Ney Franco enfim, unanimidade não vai existir só que o mais importante é, o Eduardo Freeland escolher esse treinador com muito critério muito embasado pra gente poder escolher de forma assertiva o Botafogo não pode falhar na missão de retornar pra Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2021 outro ponto que eu quero destacar aqui são os alvos do Botafogo no mercado de transferências nesse momento as especulações giram em torno de quatro nomes são dois laterais direitos, um zagueiro e um meio de campo os laterais são os seguintes o Jonathan do Curitiba, que é detestado pela torcida do Coxa essa é a grande realidade e o GD Wilson, lateral direito que subiu da Série C pra Série B junto do Londrina mas no caso do GD Wilson, sinceramente parece mais uma cavada de empresário colocando matéria aí na mídia do que outra coisa porque não existe nenhuma informação falando que o Botafogo de fato abriu uma conversa pelo GD Wilson já em relação ao Jonathan, não a contratação parece bem encaminhada e o empresário dele inclusive já disse que a chance do Jonathan jogar no Botafogo nessa próxima temporada é muito grande já na Zago, o Botafogo demonstrou interesse no Gilvan, zagueiro do Atlético Uniense que tem seu contrato se encerrando por agora a equipe do Atlético Uniense deseja renovar o contrato do jogador mas o Botafogo demonstrou esse interesse existe então essa concorrência aí pelo zagueiro experiente de 31 anos lembrando que no elenco do Botafogo a gente tem zagueiros jovens caso por exemplo do Souza, do Canu, do Benevenuto que nem é tão jovem assim e pode estar de saída assim como o Canu e o Rafael Foster que já é um zagueiro experiente mas existe também a chance dele sair do Botafogo em virtude do salário o fato aqui é o seguinte precisamos buscar zagueiros no mercado não tem jeito o mesmo vale para as laterais se a gente tivesse que definir uma lista de prioridades eu colocaria zague laterais como prioridade claro que a gente precisa reforçar o elenco como um todo várias posições mas nessa temporada de 2020 olha zague lateral como a gente sofreu com essas posições então precisamos reforçar esse setor defensivo proteger a casinha ali para que a gente possa voltar a praticar futebol e buscar as vitórias que é o mais importante para fechar eu quero comentar com vocês que embora o Nazário tenha contrato com o Botafogo até junho desse ano já que o contrato de empréstimo foi renovado junto ao Hoffenheim existe uma grande possibilidade dele estar de saída do Botafogo vale lembrar de que recentemente teve uma especulação de que o Internacional estaria interessado no Bruno Nazário agora isso não avançou até aqui o que não significa dizer que o Botafogo não vai tentar se livrar do jogador afinal de contas o salário do Nazário é bem elevado e com essa queda para a Série B a gente precisa realmente dar uma enxugada nessa folha para trazer novos jogadores e se livrar desses caras aí que fizeram parte do elenco do Botafogo nessa péssima temporada de 2020 tudo que a gente pudesse desligar em relação a essa imagem que ficou de 2020 é positivo essa é a grande realidade pelo menos 90% desse elenco tem que ser dispensado tem que ser negociado, emprestado, enfim qualquer coisa permanecer no Botafogo é que não dá um caso aqui bem emblemático são os três laterais direitos que a gente tem hoje o Kevin, o Cascardo e o Bahandegui que precisam sair do Botafogo esses três laterais juntando não dá um e a gente quer contratar novos laterais mas precisa dar uma enxugada no elenco aí para poder abrir espaço na folha salarial e não comprometer ainda mais as finanças do Botafogo mas e você, Fogão? o que você pensa a respeito desses alvos aí do Botafogo para jogador, treinador? deixe seu comentário aqui embaixo a sua participação é sempre muito importante deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço se você ainda não for inscrito no canal se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 5 mil inscritos alcançar e ultrapassar essa marca eu aguardo vocês no próximo vídeo vamos, vamos, vamos o Botafogo o que é mais tradicional